Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cumpre extensa agenda ao longo desta terça-feira com diversas reuniões com ministras, ministros previstas. Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, ele conversou com apoiadores como faz tradicionalmente. Comentou, como fez nos últimos cinco dias, a indicação aí do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, justificando, inclusive, supostas decisões tomadas pelo magistrado que têm sido criticadas principalmente por aliados do governo. O presidente também falou sobre o chamado caso Robson. Segundo Bolsonaro, o governo brasileiro vai pedir o perdão do motorista que está preso na Rússia há cerca de um ano e meio. A ideia é encontrar um caminho diplomático para impedir a condenação dele que pode chegar a até 25 anos de prisão. Bolsonaro diz ter procurado o Itamaraty e que pode conversar ainda nesta semana com o embaixador russo. De acordo com o presidente, há testemunhos de partes interessadas de que Robson não cometeu o crime do qual é acusado. Uma prisão para quem é inocente é bastante injusto, mas são as leis de outros países. E nós vamos, se Deus quiser, conseguir sensibilizar o presidente Vladimir Putin. Eu tenho um bom relacionamento com ele. A gente vai apelar para a questão humanitária. A gente consegue trazê-lo para cá. Bom, só para a gente contextualizar essa história, Robson Oliveira foi preso em 25 de março de 2019 ao desembarcar em Moscou com um medicamento que é legalizado aqui no Brasil, mas considerado droga na Rússia. Ele trabalhava como motorista do jogador de futebol Fernando, que na época atuava pelo Spartak Moscou e hoje está no Benjinguã da China. Robson alega que o remédio era para o sogro do atleta e que estava em uma mala, inclusive, enviada pela família dele. O caso já vem sendo veiculado há algum tempo, mas voltou a chamar a atenção há algumas semanas, na semana passada, com uma campanha pela internet que pede justiça ao ex-motorista. Bom, o próprio Fernando se manifestou pedindo ajuda ao governo brasileiro e afirmando que tem dado, sim, auxílio ao ex-funcionário. Enquanto se busca uma saída diplomática para essa questão, como sugere o presidente, Robson continua respondendo por tentativa de tráfico e contrabando, que prevê uma pena mínima lá na Rússia de 15 anos de prisão. Bom, quem falou com a imprensa hoje pela manhã foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele comentou a trégua entre o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi anunciada ontem à noite após um jantar de reconciliação. Na avaliação do general, o clima mais ameno entre os dois vai contribuir para o avanço da pauta reformista no Congresso Nacional. Mourão diz que confia no Congresso, cujos parlamentares foram eleitos na esteira de uma necessidade de reformas. e avalia que, se as mudanças estruturais não forem feitas, o Brasil permanecerá eternamente preso na situação em que está. Agora, segundo o vice-presidente, o importante é acelerar o processo de articulação para construir um texto que possa ser aprovado. Dizem que o falecido Ulisses Guimarães é o autor dessa frase, em política até a raiva é combinada. Então, as coisas acontecem mais ou menos por aí. Muita gente, é difícil a gente ter a mesma visão do problema. Então, acertando os pontos de convergência, pode não ser a reforma que todos gostariam, mas é aquela que é possível. Então, vamos ver se eu acho que a gente coloca mais velocidade, porque o Brasil precisa dessa velocidade. Olha, o general Hamilton Mourão também lembrou que o Brasil precisa encontrar saídas para a retomada da economia, mas com responsabilidade e respeitando o teto de gastos. Uma delas, uma dessas saídas, é a criação do programa Renda Cidadã, cuja fonte de custeio deve ser encontrada a partir do remanejamento de recursos. Tem que buscar dentro dos limites do orçamento recursos para isso. Já falei aqui para vocês. Ou se corta recursos de alguma área, ou se descobre alguma nova forma de obter esse recurso dentro dos limites que nós temos aí, ou seja, dentro da lei. Bom, a expectativa é que a saída encontrada para custear o Renda Cidadã seja divulgada amanhã pelo relator da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar. No relatório, no parecer que ele deve apresentar amanhã, pelo menos disse que gostaria de apresentar amanhã de manhã, ele vai incluir justamente da onde vai tirar esses recursos já previstos no orçamento para custear esse programa social aí, que é visto pelo governo federal como essencial, já que vai substituir e contemplar pessoas que hoje estão dependendo do auxílio emergencial que será pago apenas até o final deste ano. Então, vamos lá.